Uhuuu! Ui, achou! Uau! Corre, 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 corre! A chama mina de ouro! A chama mina de ouro! O carrinho tá lotado, minha gente! É muita coisa boa! Olha isso! Oi, pessoal! Bem-vindos ao canal! E no vídeo de hoje, literalmente, mudamos de loja pra comprar com centavos. Estamos aqui na Raw's Dress for Less, que todo mês de janeiro fica de olho, porque os preços abaixam muito. Praticamente, eles trocam o estoque todo deles aí, pessoal, de roupa, sapato, decoração, e colocam os preços muito, muito baixos. Então, a gente vai ver o que que já abaixou, o que que ainda não abaixou, e eu conto tudo pra vocês, tá bom? Então, bora lá! Encontrei aqui, pessoal, coisas de Natal ainda, mas não tem muitas unidades, mas olha as coisas que eu encontrei. Esse kit aqui é de cookies, e tá, olha o preço. R$0,49. Custava R$5, agora tá R$0,49. Custava R$7 aqui, ó, daí abaixou pra R$5, daí foi pra R$0,50, né? R$0,49. Então, vamos levar, né? Esses dois. Vamos ver o preço desse aqui. Também tá R$0,49. Ai, é tudo que eu amo, né, gente? Coisas de chocolate quente, marshmallow. Esse daqui é um palitinho que você coloca dentro do chocolate quente, né? E mexe e mistura tudo. Olha, tem mais um. Vamos ver se esse também... Esse tá aberto, dá pra ver o que tem ali, ó. Mais ou menos. R$0,49 também. Vamos levar. Aqui tem uns enfeitinhos. R$0,49 também. Tá lindo, mas são pesados, viu, gente? Eles só não são da cor da minha árvore. Vai ver o Rick que é, né? Aqui tem mais um, R$0,50. Também deveria ter pego um carrinho. Olha. Olha esses. R$0,49. Gente do céu. É muita coisa. Coisas quentes pra fazer chocolate quente. Tudo R$0,49. Essas sacolas aqui, ó, R$0,49 também. Olha o tanto de sacolinhas lindas de Natal, gente. Seis sacolinhas. Olha a quantidade. R$0,49 também. São muito fofas, né? Vamos ver o preço desse negócio. O que é isso? Não tem preço. Esse. R$2,99 não tá certo. Esses são bolas... Não sei se é chiclete ou se é chocolate. Ah, são chocolate. Não quer, não. Esses doces aqui devem ser gostosos, viu? R$0,50. Olha quantos saquinhos de doce por R$0,50 também. Tudo R$0,50. O que mais tem aqui? Esse estão R$2,79. Não tá bom. R$0,49 também. Quanto essa xícara linda. Abaixou de R$0,22 pra R$5,99. Não tá tão mal, né? Tá bom o preço. Bonitinha a xícara. Aqui o que tem? Um pirulitão gigante. R$0,49 também o pirulito gigante, gente. Olha o tamanho dele. Pirulito de limonada. Mas eu não vou levar, não. Aqui tem uns cookies pra enfeitar por R$0,49 também. Tá aberto. E é isso, gente. As coisas que eu encontrei aqui. Vou levar essas coisas aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui. Tem um e sabão por R$2,99. Esse aqui tá quanto? De Natal, né? R$1,99. O que mais? Bastante coisinhas, né? Que abaixou o preço. É começo de janeiro. Isso acontece mesmo, gente. R$8,99. Esse não baixou o preço. Aqui tem um kit. Tá quanto? R$9,99. Também não baixou. E já estão começando a marcar as roupas e os sapatos também, pessoal. Olha, de R$79,00 caiu pra R$34,99. Tênis, todo decorado. Tem bastante sapato, né? Então tem que ir procurando as etiquetas que são aqueles negocinhos rosinhos, ó. Onde tem esses negocinhos escrito reduced, né? Reduzido. É porque vai tá barato. Não tá tão barato ainda porque eles ainda vão abaixar agora em janeiro, tá? Então fiquem atentos nas rosas perto da sua casa. Vamos ver se tem algum sapato aqui com a etiqueta. Calma aí. Tô achando, tô procurando. Aqui, ó. Esses daqui, pantufa da puma, tá por R$17,99. Então ainda tão abaixando, né? Vamos ver se eu acho mais pra cá. Aqui, ó. Vi um de longe. R$22,99. Era R$27,00. Então tá abaixando. Aqui tem algum? Aqui, ó. Tá por R$25,99. Custava R$34,99. Então tem as etiquetas rosinhas. Vou mostrar algumas roupas pra vocês também. Olha as etiquetas nas roupas, ó. Foi pra R$9,99. Agora R$6,99. O que que é isso? Uma leg, pessoal. Bonita a leg. Aqui, ó. Tem uma camisa por R$13,99. Era R$38,00. Masculina. R$8,49. Bluzinha. Praticamente todas as roupas aqui estão marcadas já, pessoal. Mas ainda vai abaixar mais. R$11,99. Tem muita roupa, né? Olha só quanta etiqueta rosa. Todas as etiquetas rosas. R$6,99 jeans. Bonitos jeans. Olha, tem bastante. R$9,99. Mas isso é só pra mostrar pra vocês que eles já estão começando a abaixar os preços, né? São muitas etiquetas. Então, ó. Tem coisas baratas no meio. R$5,49 pro moletom bem quentinho. Olha que delícia. R$4,99. Então depende da peça, né? Tem muitas peças aqui com boas promoções já. Blusa de manga longa por R$5,49. Era R$21,00. Então tá abaixando bastante, ó. Quanto mais anda, mais acho promoção. R$4,49. É uma maravilha. R$14,99 essa preta. Essa bege R$5,99. Olha, R$2,99. Uma blusa. Tá bom o preço, né? Então quanto mais vai andando e olhando a roupa parada, você vai achando as promoções. Mas lembrando que, né? É só o começo, minha gente. Vai abaixar muito mais ainda. Então tá aqui os itens que eu peguei de R$0,50, pessoal. Muito baratinho. É literalmente comprando com centavos, né? Cajé Crisa. Olha só que maravilha. Quanta delícia. Quanta coisa incrível. Esse daqui, ó. Tá lindo. Por R$0,50 só. Muito incrível, né? Era R$15,00. R$15,00. Loucura, loucura, loucura. Vamos lá pagar. E daí vamos pra outra loja já. Porque, né? Eu não perco o tempo. Vamos lá. Ó, tá passando aqui. E... Vamos ver quanto nós vamos gastar. E tudo que eu comprei, pessoal, olha quanto que eu paguei. R$5,90. Perfeito. Acabamos de chegar na próxima Ross, pessoal. Bora lá. Uhul. Vaga bem aqui, ó. Pessoal, eu literalmente acabei de entrar na loja. Já tô vendo que tem itens aqui, ó, com a etiqueta rosa nas joias aqui na frente, olha. Mas aqui tá, por exemplo, custava R$17,00, tá por R$12,00. Brinquinho. Ali R$9,99. Uma gargantilha. Olha. Brinquinhos. R$6,00 e pouquinho. R$6,49. Então tá baixando até nas bijuterias. Vamos lá ver se a gente encontra as coisas de Natal. Porque essa certeza que tá, né? Bem baratinho. Encontramos, pessoal, coisinha de Natal. Vamos ver quanto que tá agora. Esse tá por R$3,99. Aqui são esses R$2,49. Decoraçãozinha, eu acho, de colocar alguma coisa aqui em cima. Não tá mal, não. R$4,99. Dois paninhos. Uhul, isso é um vidro. R$5,99. Ih, será que a nossa loja não baixou aquelas coisas? Vamos continuar vendo. Tem bastante coisa aqui, né? Tem bem mais do que a outra loja lá. Aqui, R$3,99. Tá bonito. Tá barato, né? Tá bom. Tá bom. É pra cachorrinho esse aqui, ó. Uma caneca. Mais coisa de cachorrinho, ó. Vamos ver. R$4,99. Lá tem mais coisa de Natal. Vamos ver esse. R$3,99. Cadê os R$49,00, minha gente, dessa loja? Será que não abaixou muito ainda, não? R$4,49. Vamos ver esse que tinha na outra loja. Lá tava... Aqui tá caro ainda. Então não baixou as coisas ainda aqui nessa loja. Olha, essa coisa que a gente comprou lá. Olha quanto tem aqui. R$2,49. Lá já tava R$49,00. Que loucura. A não ser que no computador deles esteja aparecendo pro mais barato. Então vou checar, né, pessoal? Vamos fazer isso? Olha quantos chocolates. R$2,49. Aqui, ó. Tem pratinhos por... Ixi! Mas Natal. Mas duvido que tá esse preço mesmo. Esse tá por R$4,99. Olha que lindo. Cookies. Decorados. Então eu vou fazer isso. Vou pegar os mesmos itens que estavam R$49,00 na outra loja. E vou levar pra moça do caixa pra ela venda no computador dela, né? Se tá aparecendo R$49,00 ou R$2,49,00 mesmo. Olha, porque aqui tem bastante coisa legal, viu, pessoal? Olha as bombas de chocolate que vem com a caneca. Será que isso aqui vai tá barato? Vamos lá ver. Fui lá, pessoal. Perguntei pra moça do caixa. E ela falou que de loja pra loja diferencia, né? O valor. Por exemplo, a loja tava tudo por R$0,50, né? Aqui não vai tá, entendeu? Tá com promoção, mas não tá tão baixo igual a outra lá. O que eu fiquei impressionada, né? Porque bem que poderia tá. E nessa loja aqui, pessoal, eles têm uns itens diferentes. Ó, R$1,99, creminho, uns kits, sabe? Tem umas coisas diferentes. Então é bem legal de Natal a caixa de bombom. R$13,49. É legal comprar quando tá R$0,50, né? Olha aqui. Kit daqueles de jogo americano de Natal. Esse não tá mesmo. Olha, achei mais promoção das coisas de criança, nos cobertorzinhos. R$6,49. Eles custavam normalmente R$9, então tá baixando também. Essa mesa aqui, pessoal, também tá cheio de markdown, né? Coisas que tão com preço baixo. R$5,99. Ó, kitzinhos. Esse aqui tá lindo, da Kate Spade. Toca e luva. Olha que fofa a luvinha. Tá por R$11,99. Tem a bolsa da Steve Maiden. R$21,00. Ainda tá baixando, né? Tá pesado ainda o preço. Forever 21. Não sabia que tinha aqui. R$9,99. Ah, mas que maravilha. As maquiagens também vai. Olha, gente. Três batons da Bare Minerals. Normalmente custa R$36,00. Mas o valor dele é R$60,00. Olha só que achado aqui, ó. E agora tá por R$8,99. Então vale super a pena, né? Três batons. Três batão, batão, batonzão. Três cores. Tá bom o preço dele. Tem um preço muito bom mesmo porque, né? São o tamanho grande dos batons. Não são nem aqueles de viagem. Tem mais um aqui embaixo. Vamos dar uma olhada nele. Se é a mesma coisa, se é as mesmas cores. Mesma coisa, mas esse tá R$11,99. Esse tá R$8,00. Mas custava R$60,00. Então bora lá pagar por isso. Então não encontramos, né? A promoção nessa loja. Mas já cresceu. Não desiste. Pelo menos mais uma loja eu preciso ir. Vamos lá ver o que a gente encontra na terceira loja. Espero que encontremos alguma coisa legal. E chegamos na terceira, pessoal. Tomara que a gente leve sorte aqui, né? Vai que estão as coisas por R$49,00. Talvez não, mas tudo bem. Aqui, ó. Nessa loja eles também estão etiquetando tudo. Uhul! Maravilha, gente. Nós vamos precisar voltar, viu? Nessa loja. Fica o aviso pra todo mundo. Vamos lá que eu já tô vendo as coisas de Natal aqui, ó. Minha bota fazendo barulho, gente. Minha bota. Aqui as coisas de Natal. Vamos ver se a gente... Ui, achou! Olha! R$49,00 essa caixa de correio do Papai Noel. Amei, amei! R$49,00, minha gente. Vamos ver o que mais que a gente vai encontrar. R$49,00, meio assim. Uhul! Isso aqui, certeza que é também. Ai, não é. R$2,49. Eita, nós. Nós só quer as de R$49,00. Ó a roupa de cachorrinho, gente. Roupa de cachorrinho e minha mãe vai gostar. Vamos ver o que mais. Ó o sabãozinho. R$3,99. Esse não tá. Algumas coisas só que estão. Olha, isso tá. R$49,00. Queremos. Vamos colocar aqui embaixo que eu vou ter que pegar um carrinho porque eu não tava tão positiva que ia ter, gente. Uau! Olha esse achado. Gente, eu tô passada. Que lindo! R$49,00. Isso. Que achado. Coisa mais linda do mundo. Já até sei onde eu vou colocar lá em casa. Quanto que é isso? Coisas de cachorrinho. R$49,00. Coisas pro cachorro. Pra limpar o dente do cachorro. Gente, vamos pegar um carrinho agora. Tem muita coisa. Tem muita coisa. Corre, corre, corre. Devagar, devagar. Porque o povo vai achar que eu sou louca. Tem poucas pessoas na loja, gente. Então, por isso que ninguém mexeu lá. Ainda bem. Ainda vamos sorte. Meia rápido. Obrigada. Gente, achamos a mina de ouro. Achamos a mina de ouro. Pessoal, tem dois. Olha. Tem mais um. Ah, esse quebrou a asinha. Ai, mas eu vou levar. Tá muito barato. Tá lindo. Só arrancar, né? Ai, quanta coisa, gente. Tô louca. Tô pirando. Socorro. Vamos lá. Pegar essas coisinhas. Tá tudo muito lindo. Tá lindo. Aqui, essa loja tá arrasando. Vamos ver isso. Quanto que é? Kit de maquiagem. 49 centavos. Ah, não é. 4,49. Eu tô pirando já. Ai, nem sei o que eu vou olhar primeiro. Vamos ver esses. 49 centavos. Lá na outra loja não tava. Potinho de cachorro, gente. Tá lindo. Tá lindo. Tá lindo. Ai, sussur, tá lindo. Vamos pegar tudo isso porque minha vizinha tem cachorro, minha gente. Ela vai amar a comidinha de cachorro. Socorro, Brasil. Socorro, Brasil. Não quero esse, não. Aqui tem mais sacolinha. Já peguei na outra loja. Olha a quantidade de sacolinha. Socorro, viu, gente? Quem procura, acha. Se eu tivesse desistido, eu não ia achar essas coisas, né? O que que é isso? 6,99, não tá? Isso. São colheres de chocolate. Mas estão por 3 e pouco. 49 centavos. Olha só que belezinha, gente. Muita coisa de cachorrinho, né? Potinho de cachorro. E esse? 49 centavos. A gente viu na outra loja e não tava, gente. Olha só. Lindo. Tô feliz demais. 49 centavos pra esse copo. Ah, mas não. Vou passar naquele copo. Tá lindo esse, mas ele não tá. 49 centavos. Esse tá. Tá lindo. Importa alguma coisa. Joias. Amei. Ai, gente do céu. Socorro. Socorro. Chamo. 7 dólares. Não tá? Mais um aqui por 49 centavos. É muita coisa. Olha que lindo esse por 49 centavos. São gnominhos. Que compra é essa, minha gente? A gente chegou bem na hora que eles marcaram as coisas. O que que é isso? 5,49. Tô checando pra esse tudo. 2,99. Uma bola. 49 centavos. Tá linda, de sabão. Achamos o tesouro. 49 centavos. Esse aqui, acho que não, mas deve tá. 49 centavos. Tá também, ó. Decoração pra árvore de Natal. De colocar no topo, sabe? Da árvore. Vamos levar esse aqui que tá mais bonito, né? A estrela. Gente, que legal. Que divertido. Um quadro. O Holy Night. Tá lindo esse quadro. Da noite de Natal, né? Tá lindo. 49 centavos. Tem mais aqui, ó. Vamos levar todas. Olha que bonitinho, gente. Ração. Bichinho pra gato. Olha só. Meus gatos vão lavar a cara. 49 centavos. Minha gente do céu. Tô passada. É muita coisa. Passada, Brasil. Não podemos esquecer o nosso prato ali, ó. Olha só. Que lindo. Jéssica do céu. Como que você vai fazer agora? Cuidado de quebrar esse prato. Gente, se você acredita, tudo 49 centavos. Fizemos a limpa aqui. Olha, tem mais um. Potinhos de cachorro. 49 centavos. Nossa, que medo de quebrar as coisas agora. Tenho que arrumar o carrinho. Calma aí. Sério, gente. Gente, se eu fosse revendedora, se eu trabalhasse com revenda, eu ia faturar. Porque eu corro atrás das promoções mesmo. Vamos ver o que tá aqui embaixo? O que que é isso? 49 centavos. Mas o que que é? Ai, que lindo. Pena que já passou, né? O Natal. Mas é pra colocar no chocolate quente. Bem em cima. Olha lá, ó. Chocolate quente. Que lindo, né? Eu vou comer mesmo assim. Vamos ver pra cá. Claro que eu não preciso levar tudo. Vamos ver esses negócios do Starbucks, gente. Quanto que tá? Ai, esses não mudaram os preços. Que pena. Olha, tem vários. E esse deve ter mudado. Não, também? Ah, come on. Esse lado aqui não mudou? Esse aqui a gente já pegou bastante, né? 49 centavos. Mais pirulitos. A gente não precisa levar tudo também, né, Jéssica? 49 centavos. Esse aqui, olha, tá lindo esse kit. Jéssica. Gente, falei que ia arrumar o carrinho, mas não arrumei nada. Tô muito distraída aqui. Vendo o preço de tudo. Tem umas coisas que não pertencem aqui, eu acho. O que que é isso? Sangria. Tá 49 centavos. Olha, tem um monte. Não vou levar porque deve ser álcool, né? É coisa pra... É pra álcool, gente. O que que é esse? Ah, esse chocolate é bom demais. 49 centavos. Da Girondelle. Amo. 2,99. Bolachinhas. Olha, esse tá 49 centavos. O que que é? Coco. Ah, esse é o mais chocolate quente. Tá lindo, né? Gente, tô passada. Esse não é. Tá no lugar errado. No lugar errado. Esse é, mas não vou levar. Esse eu já peguei um. Ah, e os ferreiros rocheiros poderiam estar também, né, minha gente? Aqui tem doces. Vou levar um desses doces porque deve ser bom demais. Ó, tem várias sacolinhas. Vou levar esse aqui. Chequei todos do Starbucks e tá tudo 7,99. Tá claro. Esse aqui também é 49 centavos, mas eu já levei desses, né? Então, vou deixar esses daí aí. Esse papai nozão aqui. Vamos levar porque ele não tá quebrado. Ele tá 49 centavos. Perfeito. Minha nossa. Agora, acho que a gente gastou uns 10 dólares, né? Talvez, mas estamos levando muita coisa boa. Carrinho tá lotado, minha gente. É muita coisa boa. Olha isso. Encontramos coisas pra cachorro, pra gato, decoração. Coisa pra arminar de tal, chocolate. Muita coisa boa. Bastante trabalho agora aqui, né, minha gente? Pessoal, olha, tudo 49 centavos. Paguei 15 dólares, 10 centavos naquele carrinho lotado, com coisa de cachorro, um monte de coisa de nada. Agora, o rapaz falou pra mim, gente, que ele ali, ó, ele marcou as coisas de criança também. Então, vamos dar uma olhada lá. Tá, mas tá um pouquinho caro ainda. 9,99. Tá lindo esse conjuntinho, né? Que fofo. É, vamos continuar vendo. Ele falou que tinha coisa e 49 centavos, mas talvez já foi embora, né, minha gente? Porque ele falou que fez isso de manhã. Olha, 6,49, tá lindo. Vou continuar olhando aqui. Bom, pessoal, ele estava certo, marcou mesmo as coisas de criança, né, ele trabalhou aqui. Ele tava marcando as coisas, quero ver aqui as coisas que ele tá marcando, ó. E realmente isso aqui tá 49 centavos, ó. Roupinha de menininha, né? 49 centavos, com tutu, sainha de tutu, muito fofa. Ó, então eu vou levar, né, porque tá baratinho e dá pra dar pra alguém. Então, mas eu não tô achando mais, gente. Não tô achando mais. Tem umas outras etiquetas, é só olhar bem, né? Vamos ver se eu acho mais alguma coisa. Olha essas meias aqui. 2,99. Dá vontade de ficar seguindo ele, gente. Pra ver a etiqueta que ele tá colocando. Olha aqui, quanta etiqueta ele já colocou. 2,99 agora a camiseta. Aqui, quanto que é? 2,49 a outra camiseta. Tem umas etiquetas boas, viu, minha gente? Então, bom saber, né, pessoal? Que algumas lojas já vai começar as roupinhas de criança também. Em breve de adulto, gente. Até de homem. A loja inteira, olha a calça social. Por 3,99 calça social. Gente, tô passada. 3,99. Essa aqui já tá mais cara, 20. Mas essa tá bonita, né? Nossa. Os tênis também, 19,99. Mas pra baixar. Ano passado, gente, eu peguei nikes. Tênis nikes. 3 eu levei pra casa. Por 99 centavos. Vocês acreditam? 99 centavos. Mas loucura, loucura, né? Então, vamos que eu falo que eu vou embora? Não vou. Vou pagar por isso aqui primeiro. Bonitinho, né? Tutuzinho. Pessoal, eu realmente acabei de chegar em casa. E aqui está o nosso hall de hoje. Incrível. Muita coisa. Muita coisa, né, Tico? Tico, tá checando tudo aqui. Então, tem bastante coisa, né? Se der muito bem hoje. Muito bem mesmo, Tico. Cansou. Deitou aqui. Como em todo vídeo, vocês querem saber o que eu faço com as coisaradas que eu compro, né? Que é uma doidice. Esses dois eu vou manter pra mim. As coisas de chocolate quente também, pessoal. Aqui, ó. Vou pegando esse doce. Eu quero provar. Também nunca provei. Chocolatinho. Esse daqui. Vou levar essa roupinha de criança. Vou levar lá pra Salvation Army, né? Que vocês já conhecem. Eu sou bem familiar com eles lá. Eles cuidam de mulheres e crianças. E de vários moradores de rua. Então, a gente vai estar levando esses daqui também. Porque em casa tem bastante. Chocolate quente. Esses negócios de cookie aqui. A gente vai levar pra eles também. E esses daqui, pessoal. Eu vou dar pro Rick. Vocês viram que ele ganhou a árvore de Natal, né? Então, ele não tem nada pra árvore de Natal dele. Então, esses daqui vai pra árvore de Natal dele. Já vai ter um topo. E esse daqui, se ele não gostar, tudo bem, né? Pelo menos a gente deu pra ele. Esse aqui, claro, que eu vou usar pra decoração. Então, aqui tá ficando as minhas coisinhas. Esse, deixa eu ver. Vou ficar pra mim também. Pra fazer chocolate quente. Olha que linda essa casinha aqui, gente. Pra decorar o copo. Que fofo. Essa caixa de correio também. Vou ficar aqui em casa. Pra me decorar ano que vem. Esse ano ainda, né? 2022. Decoraçãozinho de Natal. Gostei. Também gostei. Quero. Também gostei. Quero. Agora, esses daqui vai tudo pra minha vizinha, pessoal. Essas coisas de cachorro aqui, ó. Ela tem os lugares de cachorro que ela gosta. E ela tem amigos que ela sempre leva no parque junto com o cachorro dela, sabe? Então, eu vou dar pra ela. Dar pros amigos dela. Porque eu não tenho cachorro, né? Como vocês sabem. Mas, eu vou manter esse daqui porque é de gatinho. Acho que é o único. Ah, não. Veio dois. Veio dois. Vou pegar dois aqui, ó. Dois de gatinho. Daí ela fica com os de cachorrinho aqui, ó. Esse quadro aqui é bonito pro Natal. Então, eu vou ficar com ele também. E eu acho que é isso, pessoal. Ah, não. Tem esses negocinhos aqui ainda. É... Deixa eu pensar o que eu vou fazer com isso. Claro que... Hum... Mudar pra minha vizinha, gente. Ela tem cachorro. Eu não tenho cachorro. Tá lindo, né? Esses daqui. Acho que eu vou deixar esse daqui, na verdade, pros meus gatos. Pro Natal. Quando for Natal, eu troco. Ela fica com aquele. E... Esses daqui... Eu vou ficar com um pra mim porque eu amei a caneca. E daí ela fica com o outro também. Pronto. Tá tudo dividido. Esse aqui pra vizinha. Esses daqui pra Jacrisa. Aqueles lá pro Rick. E aqui pra levar pro Salvation Army. Ah, faltou esses daqui, ó. Ih, gente. Tem um monte de remédio também que eu tenho que pegar lá pra levar. Esses daqui eu vou deixar porque é bom pra dar de presente, né? Vem um monte por 49 centavos. Eu só não dou açúcar pro Rick, gente. Porque vocês viram, né? Que ele tá de dieta. De açúcar. Então, perfeito. Pessoal, tá tudo bem divididinho, né? Agora só falta levar lá pro pessoal. Aqui tem duas cobertas dentro daquele outro vídeo. Vou dar pra minha vizinha também, pro esposo dela. E aqui, pessoal, tem uma sacolada de remédio que a gente comprou. De um centavo. Esses daqui, lembra aquela promoção que era 2 por 24 centavos? No Wolverines. Então, tem muito remédio aqui. Vai tudo lá, gente. Pro lugar de moradores lá. Porque é remédio pra dor, coisa e tal, sabe? Eu acabei de pegar essas coisas lá da garagem. Porque eu não quero que acumule nada mais na garagem, gente. Então, é bom fazer os vídeos já se livrando das coisas nos vídeos. Então, tudo isso daqui. Isso daqui foi de um vídeo de dumpster que a gente encontrou nos dumpsters. Isso daqui foi daquela promoção lá daquele vídeo passado. Bem legal. Isso daqui custava 40 dólares. Saiu por 4 dólares. E essa bonequinha que saiu por 2 dólares. Lembra no vídeo passado? Então, vai lá pro Salvation Army também, que a criançada vai ficar feliz, né? Então, pra mim, fazer desse jeito vai ser bem mais fácil. Fazendo os vídeos e indo se livrando. Assim, não vai tudo isso que vocês estão vendo pra minha garagem. E vocês também não ficam com aquela dúvida. O que é que você faz com tudo que você compra? Pessoal, e como eu não preciso de dois, eu já coloquei um lá, ó. Tá lá, ó. Dá pra vocês verem? Já tô usando um. Então, eu não preciso desse, né, pessoal? Então, eu vou dar esse aqui pra minha vizinha. E feliz ela vai ficar, viu, gente? Porque dia 10 de janeiro foi o aniversário dela. Uhul! Aqui não abriu o presenteiro. Quer ver o ratinho? Tem o ratinho aqui. Tem biscoitinhos. Bastante biscoitinho. O Chaco vai amar, né? Você já gostou do brinquedinho? Uhul! Mamã! Tem petiscos de salmão. Eles são tudo curiosos. Presente de Natal de vocês chegou. Olha que potinho mais bonitinho, gente. Muito bonitinho. Tem dois. Um pra você. O Chaco é super curioso. Quer experimentar esse aqui? Esse salmão é novo. É novidade pra eles? Eles são muito curiosos. Calma, mamãe. Chaco não quer? Chaco não quer. O Matiaco comeu. Você amou seu brinquedinho novo, mamãe? Amou, né? E os potinhos já estão em uso, viu, pessoal? Que bonitinho eles comendo junto. Vamos lá ver se ela tá aí, gente. Deu certo, pessoal. Pegamos! Eu só espero que eles estejam abertos, pessoal. Porque eu vim de manhã dessa vez. Não sei se vai estar. Espero que sim. Bora lá que eles vão ficar muito felizes. Tem muita coisa boa aqui, minha gente. Vamos lá, vamos lá. Deu tudo certo, pessoal. Hoje não foi a Karen que tava aí, né? Que é a outra senhora. Ela que eu falo sempre com ela. Foi outra, mas perfeito. E é isso aí, pessoal, pro vídeo de hoje. Espero que vocês tenham amado. Não vejam a hora das roupas, viu, pessoal? Ficarem por 49 centavos. Daí nós vamos fazer a festa lá. Espero que dê tudo certo. Então, se vocês gostaram do vídeo de hoje, por favor, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Dê seu joinha se você gostou. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho